Tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez Estou aqui, acabei de buscar minha princesinha ali da escola, né? A Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, viu? Aí está a Emly aqui também Está vindo da escola, é Emly? Sim, acabei de chegar da escola Ah tá, mas foi boa a escola? Sim Que bom Pois é, meus amigos, aí estamos aqui, né? Aí vou fazer esse vídeozinho aí, só para mandar um abraço aí para cada um de vocês aí Nossos amigos inscritos do canal, né? E agradecer pelo apoio de cada um de vocês E é isso aí, meus amigos E pedir a cada um de vocês aí também, que não são inscritos do canal, né? Que vocês possam estar se inscrevendo aí, deixando aquele joinha para a gente E divulgando aí o trabalho da gente, né? Para que outras pessoas possam estar vendo E estar ajudando o canal da gente a estar crescendo, tá bom, meus amigos? Esse é o vídeozinho nosso de hoje aí, né? Aí até uma próxima pescaria aí, se Deus quiser Para a gente estar fazendo o frito aí e estar mostrando para vocês Tá bom, meus amigos? Aí está aí minha princesa, né? Gabriele Gente, inscreva-se no canal e deixe o like, viu? Foi boa a escola hoje, né? Foi Dá tchau para os nossos amigos aí Tchau Aí, se inscreve no canal Se inscreve no canal e faz o like Olha É isso aí, meus amigos Esse é o nosso vídeo de hoje aí, tá bom? E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor só falta você Fui Tchau Tchau Tchau